Porboletinha Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Olá, milha amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a giramini É muito legal Mili, mili, beijos Cabeça, ombro Jelipé, jelipé Cabeça, ombro Jelipé, jelipé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça, ombro Jelipé, jelipé Agora, sem cabeça Vamos lá? Ombro, jelipé Jelipé Olhos, ouvidos Boca e nariz Ombro, jelipé Jelipé, jelipé Agora, sem cabeça E nem ombro Jelipé, jelipé Jelipé, jelipé Olhos, ouvidos Boca e nariz Jelipé, jelipé Agora, sem cabeça Ombro e joelho Pé, jelipé Olhos, ouvidos Olhos, ouvidos Boca e nariz Agora, sem cabeça Sem ombro Sem joelho E sem pé Olhos, ouvidos Olhos, ouvidos Olhos, ouvidos Olhos, ouvidos Agora, sem cabeça Ombro e joelho Olhos, ouvidos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.